Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Esse é o Vaticano Média que passa a transmitir diretamente do Centro Ecumênico do Conselho Mundial de Igrejas em Genebra a oração ecumênica com o Papa Francisco e lideranças cristãs de diversas partes do mundo. Com vocês nessa transmissão, Padre Renato dos Santos e Jackson Herp. Um bom dia, Padre Renato! Ô Jackson, meu querido, bom dia e um grande bom dia a todas as pessoas que vão estar conosco nesse momento que, sem sombra de dúvidas, é um momento singular na vida da Igreja, na vida do Santo Padre, na vida das instituições que vão estar juntas nesse momento de oração ecumênica. E o Papa Francisco que foi saudado, o Papa Francisco que está entrando justamente nesse momento na sede do Conselho Mundial de Igrejas. Ele que foi recebido há poucos minutos pelo reverendo Dr. Olaf Exitvait, secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, pela Dr. Agnes Abum, moderadora, também pelo metropolita Dr. Gennadio Zezazina, que é vice-moderador, pela episcopisa Mary Ann Swanson, que é vice-moderadora, e que acompanham também o Santo Padre, neste momento, até a capela, onde será realizada, portanto, essa oração ecumênica, onde já temos um canto neste momento. Saudamos você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube, também através da TV Aparecida, TV Tropicana da Paraíba, Rádio Olhança, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Fraternidade no Rio Grande do Sul, Rede Maria de Brasília, Rede Maria de Portugal, também a todas as demais emissoras que nos retransmitem em todo o Brasil e no continente africano. Nós, portanto, imagens da capela, do conselho, da sede, do Conselho Mundial de Igreja, são cerca de 230 pessoas presentes nessa oração ecumênica, Conselho Ecumênico de Igrejas, que congrega 345 comunidades cristãs de mais de 110 países, e compreende reformados, luteranos, anglicanos, metodistas, batistas e ortodoxos, além de outras igrejas. Complexivamente, no total, representa mais de 500 milhões de fiéis em todo o mundo. Padre Renato, essa visita do Papa Francisco, pelos 70 anos de fundação do Conselho Mundial de Igrejas, mas um passo importante no caminho ecumênico. sem sombra de dúvida, sobretudo quando nós temos um grande mandato de Jesus, que haja um só rebanho e um só pastor. E nós bem sabemos do empenho pessoal dos Papas, enfim, todos os Papas, porque tem uma sequência muito lógica nessa caminhada do ecumenismo, desde o Conselho Vaticano II, de realmente chegarmos a um denominador comum. É impossível que perante o povo, perante as nações, a gente passe esse testemunho de divisão, que é um contra-testemunho, evidentemente. Então o Papa sempre se empenha em primeira pessoa para criar esse ambiente onde os responsáveis pelas várias denominações, efetivamente eles possam encontrar-se, conversar, falar, dialogar. Porque o diálogo constrói. O diálogo constrói sempre. E eu sempre gosto de dizer que o diálogo é um sopro do Espírito. Onde tem diálogo, tem o Espírito de Deus. Onde não tem diálogo, aí tem o meu Espírito, o meu ego, a minha tentação de querer pôr a minha ideia que se sobrepõe à ideia dos demais. Então que nós consigamos nos abrir a ação do Espírito Santo para que o Espírito Santo nos eduque ao diálogo, porque a Santíssima Trindade vive uma harmonia total de entendo, de comunhão e assim por diante. Como o senhor bem falou, Padre Renato, é até importante ressaltar, especialmente as novas gerações, às vezes o ecumenismo, o diálogo ecumênico não é uma invenção, uma criação do Papa Francisco, não obstante ele tenha cunhado expressões como ecumenismo de sangue, ecumenismo de oração, ecumenismo de trabalho, mas já os predecessores de Francisco já trabalhavam. Realmente o Papa Francisco está dando um ímpeto a esse diálogo ecumênico, mas também isso é fruto do Conselho Vaticano II. Exatamente. O Conselho Vaticano II sempre vai ser essa linha basilar, essa linha importante que dá para o mundo essa capacidade de encontro e de entendimento. Também o cardeal Curto Corr, acompanhando o Santo Padre nessa peregrinação ecumênica, o Papa Francisco chegou às 10h10 da manhã no aeroporto de Genebra, tendo realizado um encontro privado após com o presidente da Confederação Suíça. E o Papa Francisco, portanto, entrando nesse momento na capela da sede do Conselho Mundial de Igrejas. Ao lado dele, à esquerda, o doutor Olaf Xitvait, com ser o secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, e à sua direita, a doutora Agnes Abouon, moderadora. A doutora Agnes Abouon, o doutor Agnes Abouon, o doutor Agnes Abouon, Amém. Amém. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amém. In the name of the Father and the Holy Spirit. O Lord, open my lips. O Senhor abre os meus lábios e minha boca proclamará o seu louvor. Crie em mim um coração limpo a Deus e renove um espírito correto dentro de mim. Não me afaste de sua presença e não afaste o seu espírito de mim. Agora se pronunciará o metropolita Gennadius de Sassima. Amém. 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 todos juntos no cumprimento da vontade de Deus e com as pessoas de outras comunidades cristãs em todo o mundo. Invoquemos a presença de Deus entre nós. Ó Rei Celestial, Consolador, o Espírito da Verdade presente em todos, nos coloca e preenche todos os lugares. Tesouro de coisas boas e doador de vida. Venha morar em nós e nos purifique de toda mancha e nos salve. E agora o canto Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo Mi coração te adora Mi coração te sabe decir Santo eres, Senhor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Mi coração te adora Mi coração te sabe decir Santo eres, Senhor Santo, Santo, Santo Santo, Santo Mi coração te adora Mi coração te sabe decir Santo eres, Senhor Agora temos um momento de oração penitencial começando pelo reverendo Lafixit Veidt Deus Todo-Poderoso apesar da unidade que recebemos em Cristo nós persistimos em nossa desunião tem piedade de nós tem piedade de nós Cardial Gurtko Nós endurecemos nossos corações quando ouvimos o Evangelho tem piedade de nós Nós falhamos em serví-lo em nossos irmãos e irmãs e em viver em harmonia e respeito com a criação tem piedade de nós Que Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém E agora outro canto Moran Eta Moran Eta Moran Eta Moran Eta Amém. 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 Passamos agora para um momento de oração pela reconciliação e pela unidade. Deus da Graça e da Santidade, envia-nos hoje o Teu Espírito Santo, como Tu enviastes o Espírito sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, para que nossas orações e nossos atos possam dar testemunho desse desejo que toma conta de nós. Desejamos ser um só Senhor para que o mundo creia que nós pertencemos a Ti. Preencha-nos agora com o Seu amor. Quando Sua Igreja une pessoas com Cristo no poder do Espírito e manifesta comunhão na oração e ação, quando a Sua Igreja proclama a reconciliação, provê cura e supera divisões de raça, gênero, idade e cultura, damos graças e louvor, ó Deus. Quando nos aproximamos de Cristo, nos aproximamos um do outro. Não há mais judeu ou grego. Não há mais escravo ou livre. Não há mais homem e mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Muitas pessoas virão do leste e do oeste, do norte e do sul e comerão com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. As nações andarão na Sua Luz e as pessoas trarão para ela a glória e a honra das nações. Porque o propósito de Deus é reunir toda a criação sob o Senhorio de Jesus Cristo. Porque a Igreja é para unir as pessoas com Cristo no poder do Espírito. Porque a Igreja é uma antevisão da coinonia que Deus quer. Nós agradecemos e rezamos, ó Deus. Agora teremos mais um canto. Música 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 Amém, Amém. Amém, Amém. 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 Amados irmãos e irmãs. Amém. 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 existência terrena. O caminho é uma metáfora que revela o sentido da vida humana, de uma vida que não se basta a si mesma, mas está sempre à procura de algo mais. O coração nos convida a caminhar, a alcançar uma meta. Mas caminhar requer disciplina, causa fadiga, é necessária paciência diária e treinamento constante. É preciso renunciar a tantas estradas para se escolher a que conduz à meta e mantê-la viva na memória para não se extraviar dela. Caminhar requer a humildade de rever os próprios passos e a solicitude pelos companheiros de viagem, porque só se caminha bem juntos. Em suma, caminhar exige uma conversão contínua de si mesmo. É por isso que muitos desistem, preferindo a tranquilidade doméstica, onde pode cuidar comodamente dos seus negócios sem se expor aos riscos da viagem. Mas assim prende-se às seguranças efêmeras, que não dão aquela paz e aquela alegria porque aspira o coração e que se encontra apenas saindo de si próprio. A isto nos chama Deus desde os primórdios. Já pedira a Abraão para deixar a sua terra, pondo-se a caminho, armado apenas de confiança em Deus. De igual modo, Moisés, Pedro e Paulo, e todos os amigos do Senhor viveram caminhando. Mas foi sobretudo Jesus que nos deu o exemplo. Por nós, saiu da sua condição divina e desceu para caminhar entre nós. Ele que é o caminho. Senhor e Mestre fez-se peregrino e hóspede no meio de nós. Tendo regressado ao Pai, deu-nos o seu próprio Espírito para que também nós tenhamos a força de caminhar na sua direção, de realizar o que Paulo pede, caminhar segundo o Espírito. Segundo o Espírito, se todo homem é um ser a caminho e fechando-se em si mesmo renega a sua vocação, muito mais o cristão, porque a vida cristã, assinala Paulo, depara-se com uma alternativa inconciliável, caminhar no Espírito, atendo-se ao traçado inaugurado pelo batismo ou realizar os apetites da carne. O que significa esta última expressão? significa tentar realizar-se seguindo o caminho da acumulação de bens, a lógica do egoísmo, segundo a qual o homem procura, aqui e agora, agarrar tudo o que lhe apetece. Não se deixa levar docilmente para onde Deus indica, mas segue a própria rota. Temos diante dos olhos as consequências deste percurso trágico. Na sua voracidade de coisas, o homem perde de vista os companheiros de viagem. Em consequência, pelas estradas do mundo, reina uma grande indiferença. Impelido pelos seus instintos, torna-se escravo de um consumismo desenfreado. Em consequência, a voz de Deus é silenciada. Os outros, sobretudo, se incapazes de caminhar pelo próprio pé, como bebês e idosos, são descartados, porque, importunos, a criação serve apenas para produzir à medida das necessidades. Amados irmãos e irmãs, mais do que nunca interpelam-nos hoje estas palavras do apóstolo Paulo. Caminhar segundo o Espírito é rejeitar o mundanismo. É escolher a lógica do serviço e avançar no perdão. É inserir-se na história com o passo de Deus. Não com o passo rebombante da prevaricação, mas com o passo cadenciado por uma única palavra. Amar o teu próximo como a ti mesmo. De fato, o caminho do Espírito está assinalado pelos marcos miliários que Paulo enumera. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Somos chamados juntos a caminhar assim. A estrada passa por uma conversão contínua, pela renovação de nossa mentalidade, para que se amolde ao Espírito Santo. Muitas vezes, no decurso da história, as divisões entre cristãos deram-se porque, na raiz, na vida das comunidades, se infiltrou uma mentalidade mundana. Primeiro cultivavam-se os próprios interesses e só depois os de Jesus Cristo. Nestas situações, o inimigo de Deus e do homem não teve dificuldade em separar-nos, porque a direção seguida era a da carne, não a do Espírito. Mas, algumas tentativas do passado para acabar com tais divisões falharam miseravelmente, porque inspiradas, sobretudo, por lógicas mundanas. Mas o movimento ecumênico, para o qual tanto contribuiu o conselho ecumênico das igrejas, surgiu por graça do Espírito Santo. O ecumenismo pôs-nos em movimento segundo a vontade de Jesus e poderá avançar, se caminhando sob a guia do Espírito, recusar toda a reclusão autorreferencial. Mas poder-se-ia objetar. Caminhar assim é trabalhar com prejuízo, porque não se tutelam devidamente os interesses das próprias comunidades, muitas vezes solidamente ligados à origem étnicas ou a orientações consolidadas, sejam estas de tipo mais conservador ou mais progressista. Sim, escolher ser de Jesus antes que de Apolo ou de Cefas. Antepor o ser de Cristo ao fato de ser judeu ou grego. Ser do Senhor antes que de direita ou de esquerda. Escolher em nome do Evangelho o irmão antes que a si mesmo, significa frequentemente, aos olhos do mundo, trabalhar com prejuízo. O ecumenismo é um grande empreendimento com prejuízo, mas trata-se do prejuízo evangélico, segundo o caminho traçado por Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de salvá-la. Salvaguardar-se a si próprio é caminhar segundo a carne. Perder-se seguindo Jesus é caminhar segundo o Espírito. Só assim se produz fruto na vinha do Senhor. Como ensina o próprio Cristo, não quantos amealham produzem fruto na vinha do Senhor, mas os que servindo seguem a lógica de Deus, o qual continua a dar e a dar-se. É a lógica da Páscoa, a única que dá fruto. Contemplando o nosso caminho, podemos ver espelhadas nele algumas situações das comunidades da galáxia de então. Como é difícil amortecer as animosidades e cultivar a comunhão. Como é duro sair de contrastes e rejeições mútuas, alimentadas durante séculos. E mais árduo ainda é resistir à tentação subtil de estar junto com os outros, caminhar junto, mas com a intenção de satisfazer algum interesse de parte. Esta não é a lógica do apóstolo. É a de Judas, que caminhava junto com Jesus, mas para proveito dos seus negócios. A resposta aos nossos passos vacilantes é sempre a mesma. Caminhar segundo o Espírito, purificando o coração do mal, escolhendo com santa obstinação o caminho do Evangelho e recusando os atalhos do mundo. Depois de tantos anos de empenho ecumênico, neste 70º aniversário do Conselho, peçamos ao Espírito que revigore o nosso passo. Este detém-se com demasiada facilidade à vista das divergências que persistem. muitas vezes bloqueia-se logo a partida entorpecido pelo pessimismo. Que as distâncias não sejam desculpas. É possível, já agora, caminhar segundo o Espírito. Rezar, evangelizar, servir juntos. Isto é possível e agradável a Deus. caminhar juntos, rezar juntos, trabalhar juntos. Eis a nossa estrada mestra. Esta estrada tem uma meta concreta, a unidade. A estrada oposta, a da divisão, leva a guerras e destruições. O Senhor pede-nos para embocar continuamente o caminho da comunhão que leva à paz. De fato, a divisão contradiz abertamente a vontade de Cristo. E é escândalo para o mundo como também prejudica a santíssima causa da pregação do Evangelho a toda criatura. O Senhor nos pede unidade. O mundo dilacerado por demasiadas divisões que afetam, sobretudo, os mais fracos, invoca unidade. Amados irmãos e irmãs, desejei vir aqui, peregrino, em busca de unidade e de paz. Agradeço a Deus porque aqui vos encontrei a vós. Irmãos e irmãs, já a caminho. Caminhar juntos para nós cristãos não é uma estratégia para fazer valer mais o nosso peso, mas um ato de obediência ao Senhor e de amor pelo mundo. Obediência a Deus e amor pelo mundo. Peçamos ao Pai para caminhar juntos com mais vigor nos caminhos do Espírito. Que a cruz nos sirva de orientação no caminho, porque lá, em Jesus, foram abatidos os muros de separação e foi vencida toda a inimizade. Lá, compreendemos que, apesar de todas as nossas fraquezas, nada poderá jamais separar-nos do Seu amor. Bonito, Padre Renato. No final, desejei vir aqui, peregrino, em busca de unidade e de paz. O Papa Francisco falou, ao longo de todo o Seu pronunciamento, sempre a palavra do caminhar, o caminho, a estrada, colocar-se a caminho, mas sempre com essa confiança em Deus. E é interessante, nós percebemos, assim, uma homilia muito realista, uma homilia muito, muito pé no chão da realidade, que não deixa dúvidas daquilo que a Igreja Católica pensa ser o ecumenismo, que nada mais é do que uma caminhada comum, guiados pelo Espírito Santo de Deus, para encontrarmos a verdadeira unidade. Isso é ecumenismo, deixar-se mover pelo Espírito de Deus, não pelos nossos interesses particulares ou institucionais por serem institucionais. E o Santo Padre faz tão bem essa colocação. Caminhar juntos, rezar juntos, trabalhar juntos, eis a nossa estrada mestra. Essa estrada tem uma meta concreta, a unidade de seu Papa. E agora, o hino do Jubileu da Misericórdia. O que forura, a alegria é verdadeira ou a vitória a 43. de Kbone ou a vitória Ele diz on gece Lord, eis a chão eis a o coração eis a chão eis a chão sr. Eis a chão eis a chão pergunta over eis a é a chão . O que��서 quão nos The heavens and the earth will be renewed in eternum misericordia aeus. Misericordia aeus. Agora o cardeal Kurt Koch convida a todos a professarem juntos a nossa fé. E é precisamente o credo nisseno Constantinopolitano. Misericordia aeus. Jesus Cristo, o único Filho de Deus. O primeiro gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, que a vida do mundo há de vir. Amém. E agora as orações de intercessão, Senhor Mena Schauke do Egito, Senhor Jesus, na noite antes de morrer por nós, Tu rezaste para que todos os Teus discípulos sejam um, como Tu estás no Pai e o Pai em Ti. Faz-nos tomar consciência da nossa falta de fé em não sermos unidos. Dá-nos a fidelidade para reconhecer e a coragem para rejeitar nossa indiferença oculta, desconfiança e até inimizade para com o outro. Conceda que todos possamos nos encontrar o outro em Ti, de modo que as nossas almas e nossos lábios possam sempre levar preces pela unidade dos cristãos, como Tu desejas, e pelos meios que Tu desejas. Quiria leis. Quiria leis. Quiria leis. Quiria leis. Quiria leis. Quiria leis. Agora, Larissa Ribeiro, da Argentina. Senhor Jesus Cristo, Tu és o caminho da paz. Entre no quebrantamento de nossas vidas e nossas terras com o Teu amor curador. Ajude-nos a estar dispostos a nos curvar diante de Ti em verdadeiro arrependimento e curvar-se um ao outro em verdadeiro perdão. Pelo fogo do Teu Santo Espírito, quebre nossos corações duros e quebre o orgulho e o preconceito que nos separa. Enche-nos, ó Senhor, com o Teu amor perfeito que expulsa o nosso medo e nos une naquela unidade que Tu compartilhas com o Pai e o Espírito Santo. Faça-nos instrumentos de amor, paz, união e harmonia entre as pessoas, independentemente de raça, cor e credo. Senhor Jesus, Tu que quando criança experimentaste a vida de um imigrante e refugiado, hoje Tu nos chamas para acolher os membros da família de Deus que vêm à nossa terra para fugir da opressão, da pobreza, da perseguição, da violência e da guerra. Mas nós estamos cheios de medo e de dúvida e até mesmo suspeitas. Nós construímos barreiras em nossos corações e em nossas mentes. Senhor Jesus, ajuda-nos pela Tua graça a banir o medo dos nossos corações para que possamos abraçar cada um de seus filhos como nossos próprios, como se fossem nosso próprio irmão e irmã, e acolher os imigrantes e refugiados com alegria e generosidade ao responder às suas muitas necessidades. Senhor Jesus, 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 Senhor Jesus unir nossos corações e vozes e dizer juntos em nossas muitíssimas línguas a oração que o próprio Cristo, o Senhor, nos deu. E agora, cada um rezando na sua própria língua, esses cinco pessoas de mais de 110 países presentes, se encontram a oração do Pai Nosso. Nesta oração do Pai Nosso, rezada a cada um na sua língua, nós percebemos a diversidade de culturas, de dons que Deus nos deu. Deus vivo e Todo-Poderoso, que reúne o que está espalhado e mantém unido o que você reuniu. Guarde com ternura o rebanho do teu Filho, que aqueles que o batismo consagrou possam estar unidos pela integridade da fé e unidos pelo vínculo da caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho que vive e reina com você na unidade do Espírito Santo, um só Deus para todos sempre. Cristo é a nossa paz. A paz do Senhor esteja com você sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com você e no seu caminho, juntos, agora e sempre. E agora deve-se pronunciar o reverendo Olav Fixi Tvait, que é o secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas. Vamos partir testemunhando para o mundo inteiro por palavras e ações sobre o amor de Deus e cuidar de toda a criação. Em nome do Senhor, um homem. E agora o canto final, Mova-se quando o Espírito disser para mover-se. O que é o Espírito disser para mover-se? 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 Amém. Amém. E também esse encontro, assim como o exemplo do que ocorreu em Lund e Padre Renato, essa visita do Papa Francisco, que tem um caráter ecumênico, começa justamente com a oração. Depois do trabalho, o Papa Francisco sempre fala rezar juntos, trabalhar juntos, nós fazemos a nossa parte, o Senhor também faz a dele. Recordando, tivemos, portanto, esse primeiro momento que foi a oração ecumênica, nós teremos também transmissão às 10h45, horário de Brasília, do encontro ecumênico, e também às 12h30, horário de Brasília, e também à Santa Missa, com a comunidade católica, portanto, da Suíça, e terão muitos franceses também no Palexco. Belo encontro, Padre Renato. Para mim, assim, essa atitude, essa opção do Papa, que antes de qualquer outro evento, foi reunir-se com os representantes de todas as igrejas, é uma opção fantástica, para dar justamente esse sentido de unidade. A igreja quer caminhar unida às pessoas que efetivamente têm no coração esse desejo reto e sincero de buscar os elementos da unidade. E nunca esses elementos da divisão, que como disse o Santo Padre, é fruto do demônio, porque só o demônio quer a divisão. Deus sempre buscará a unidade. Isso é certo. Então, encerramos essa nossa transmissão, agradecendo a você que nos acompanhou através do YouTube, através das emissoras de rádio e televisão, que nos retransmitem em todo o Brasil, no continente africano e em Portugal. Reportando, portanto, o nosso próximo encontro, nossa próxima transmissão, às 10h45, horário de Brasília. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Amo você, povo! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL